E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo... Eu quero ver, eu quero ver Sonho Cê é louco, que bagulho bonito, fi Que bonito Deixa eu te falar Agora eu vou ter que te explicar Tu cortou a sua sobrancelha Mas só que deu pra anotar Deixa eu te falar aqui Você tá tipo Ivete Sobrancelha não corta com faquinha de pão Ela corta é com gilete E você cortou com faquinha de pão Que já deu pra perceber Mas só que mesmo assim Você ficou feio e deu pra ver Mano, mas só que isso daqui não é por aparência Mesmo você sendo feio Seu cérebro tá em decadência E essa sua orelha É pra tu escutar Ou ela é grande Pra você voar Ai, 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 ai Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Falar que eu sou feio Achar que o rap é moda Só que todo mundo fez uma votação De todas as meninas E com certeza hoje Tu é mais feia dessa roda Mano, olha como eu faço Sinceramente eu faço improvisação Hoje eu não vou usar minha orelha pra voar Pra escutar e agora eu te atropelo nesse chão Mano, como é que você acha que mandava Sinceramente e agora eu rimo aqui sem apelo Eu uso a gilete pra fazer a sobrancelha Tu usa a gilete pra fazer teu cabelo Eu nem estou falando nada Sinceramente eu mando no improvisado Falo de gilete Só que na minha frente Você não tá com o modo Mac 3 Turbo ativado Olha como eu vou chegando então Tá ligado meu? Mano, por isso que eu te mato Nicola, botei da timba que chega Agora acabou cundido Porque hoje eu começo da arte do assassinato Mano, olha como eu faço Sinceramente Tá ligado mano que eu não sou vagabundo Falei mais feia da roda não Fizeram a votação Tu é a mais feia do mundo Jesus Vamos lá, vamos lá família Barulho pras rimas da linha Barulho pras rimas do Nicolás 1 a 0 Nicolás, Nicolás recomeça Eu quero ver, eu quero ver Vamos lá, acontece família Retornemos Retornemos Tô na mesma cara Tô na mesma cara Tô na mesma cara Tô na última rima Tô na última rima Tô na última rima Chega, não é que é o bom É isso É isso Tá ligado meu mano Que eu chego e te matou Agora fazendo um crime Nicolás volta da Silva Vai matar a Tainá do filme Se liga meu mano Tu sabe agora Minha rima protesta De novo na votação Tu era mais feia da floresta Vem comigo Começa então Sabe né mano Eu chego te matando E tu vai descer pelo cano Se liga no papo Nas linhas Tu parece a maga patológica Arca inimiga Do tio Patinhas Ó Vem comigo meu mano Então que o freestyle Começa Sabe né mano Agora eu te bato E o freestyle não cessa Porque sinceramente Agora na moral Tu é do tanque Mas eu tô na pista pique Marechal Mas você não entende É a referência Te bato Eu dou agora Fazendo a conferência Tá ligado Mano Que eu rimo agora Sem truque Me chamou de feio Mas ontem à noite Me chamou no Facebook Ah não Liano Fica assim não Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você falou que eu sou feia nem amigo Mas se for pra comparar Quem pega mais mina Você tá no prejuízo Então vai aparecer com a banda Você tá ligado Que chegou aqui na improvisada Eu chamei esse menor Eu chamei pra você desistir de ser MC Porque você é muito ruim Você tá ligado Que esse daqui já é meu fim Mas só que eu Entendi dessa improvisada Te chamei no Facebook Pra te mandar as decorada Sabe por que minha língua tá travada? Porque igual eu A minha rima Ela quer dar poetizada Mas só que tu falou da gilete E agora eu não vou ter estresse Mano deixa eu te falar Você tá puro osso Corta a gilete E o meu cabelo E hoje eu também arranco o seu pescoço Terceiro 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 round família Tô sentindo vocês meio desanimados Eu não tô vendo você gritar Eu não tô vendo você gritar Eu também não tô vendo você gritar Eu quero sentir a energia De todo mundo aqui Tá aqui É terceiro round família Eu quero ver Eu quero ver Segue Ai papai é disso Que eu tô falando Botou foto na rede social Vou de noite até de manhã Botou foto lá e foi banida do Instagram Meu mano Quero ver a qual sua resposta Até porque mano Você não manda bem nessa porta Eu fui banida do Instagram É o seu narigudo E você tão feio Tava sendo banido do mundo Pra você parar Deixa eu te falar E se beleza fosse Fica rico Tu ia rico rapá Tá ligado mano Sem rima repetida Na corrida da beleza Sempre cheguei em última Na corrida Calma aí Porque eu rimo pra os moleque Fui pro outro planeta Pra mate Ensinei os marcianos a fazer rap Mas só que você ensinou Os marcianos a fazer rap Tá ligado como que você Causa estresse Porque rap virou sua crença E se feiura fosse remédio Tu curaria qualquer doença De noite e de dia Eu curo com meu rap Porque meu rap vicia Aí eu chego e cumpro meu papel Eu sou narigudo Mas um benço teu batendo no chão E outro benço batendo no céu Aí no céu Cê tá ligado que o rap é cruel Mas só que aí você se engana Eu tenho um benço desse tamanho Mas as meninas não reclamam Não tem problema Tá ligado mano Que eu sigo nesse esquema Aí meu mano Eu vou além Você e teu clitóris Com meu nariz gigante E tu não reclamou também E eu não reclamei também Cê tá ligado que no fresto Eu vou além Mas só que ninguém pediu Seu palpite Tu faz com o nariz Porque o tamanho de seu pinto Não permite Você é louco Vamos pra votação aí Os seus loucos Aí Barulho pra quem gostou Das imas do Nicolás Walter Barulho pra cima Linha 2x1 Linha 2x1 Linha a próxima Mãe fãfa